Os pais dos rapazes procuraram a TV Poços para denunciar que os filhos foram agredidos com muita violência por um cabo e um soldado da PM no momento que foram presos com buchas de maconha no Jardim Kennedy. Fotos tiradas dos jovens mostram sinais da agressão. Eles foram detidos no momento que faziam uso de drogas perto de uma árvore. Os pais encontraram as roupas de um dos jovens presos e em uma camiseta havia mancha de sangue. Eles afirmam que os filhos são usuários e não traficantes e pedem que a situação seja apurada porque não concordam com a agressão. Foi muito agredido, machucado, as cordas estão em carne viva. O outro rapaz levou uma faconzada na cabeça. Da fome que ele fez aqui e lá, não está certo. Se ele prender o meu filho, ele não tinha que bater no meu filho de torturar. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor comandante da Polícia Militar de Poços de Caldas. É isso que ele ensina para os policiais dele? Fazer tortura, certo? Nós estamos em um país livre. Não é para fazer o que ele fez no meu filho. Eu quero que o senhor responda para mim e para a sociedade. Eles foram agredidos, muito agredidos, machucaram eles bastante, perguntando onde estava a droga. Ameaçando meu filho de morte, falando que se ele não desse a droga ele ia morrer. Porque o policial questionou que ele era traficante. Meu filho falou que não era. Eu tenho ciência que meu filho não é traficante. Ele é usuário de maconha desde os 13 anos de idade. Cheguei na delegacia. Meu filho estava algemado, com a cabeça sangrando. Várias escoriações no corpo. Você entendeu? E perguntei para ele, filho, os policiais te bateu? Ele não respondia nada. Meu filho não respondia nada e olhou para o policial. Aí fiquei aguardando o atendimento. O delegado chegou para atender a ocorrência. Quando o delegado viu meu filho machucado, com a cabeça cheia de sangue, cheia de hematomas, eu vi o delegado pedindo para os policiais levarem os dois, o meu filho e o outro rapaz para a UPA. Então eu gostaria de saber se há possibilidade do Ministério Público investigar, a Polícia Militar investigar. Eu quero que ele seja rigoroso na apuração, porque meu filho não deve. Esse policial, um dos policiais que prendeu meu filho, ele já tem rincha com meu filho desde menor. Você entendeu? Então é uma atitude que eu estou super revoltado, sinceramente. Então eu quero só questionar aqui, eu quero que o comandante se explique para nós por essa agressão e eu quero saber por que os policiais espancaram ele tanto. Porque meu filho não é traficante, eu não estaria colocando a minha cara na televisão e falando isso sem ter certeza. A responsável pela comunicação social da Polícia Militar afirma que recebeu a denúncia contra os policiais e o caso será apurado. Na verdade, teve o fato, ocorreu um fato, uma ocorrência de tráfico de drogas, onde duas pessoas foram presas e conduzidas. Com relação à denúncia formulada pelo pai de um dos autores, nós já recebemos formalmente a reclamação do pai e será apurado através de procedimento interno nosso. No momento a gente não pode se posicionar com relação à veracidade ou não do fato narrado na denúncia. Só podemos nos manifestar quanto a isso após o devido esclarecimento através de procedimento interno.